Estou aqui com o meu esquadrão agora, olha só, todos os alos estão em prontidão, por quê? Por quê? Porque a gente está caçando ele, lá na frente, ó, Teresinosaurus. Ele já viu a gente, eu acho, porque a gente já está perseguindo há um tempinho. Olha lá ele, ó. Não, acho que ele não viu não. Está até as pegadas aí embaixo, ó. Bora, 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 bora. Dá uma corredinha. Eu não sei se é adulto até, porque ele não parece ser tão grande. Mas mesmo assim é um Teresinosaurus, então ele é perigoso já. Hum, já vai morder, ó, quer ver? Ih, já está chegando, velho. Pegou. Mordeu. Voltei ele, velho, está andando reto. O que foi isso? O que foi isso, velho? Os caras estão comendo o chão ali para mim, velho. Então está, né? Vamos comer aqui. Se bem que eu não estou com fome, eu estava mais caçando para os outros. Então eu estou tranquilo, vou ficar só... Olha, eles estão com fome, cara. Eita! Olha, o cara está devorando até o chão, velho. A comida está ali, ô, Holossauro. Vou ficar deitado agora aqui. Eu cansei um pouquinho na minha corridinha de leves. Eu não sei como é que esse Teres tomou uma mordida e deitou, velho. Eu falando que era perigoso ainda, mas não. No final das contas era fácil. Eu escutei, eu acho que é um dinossauro para cá, ó. Eita, nossa, ali, ó. Eu sabia te escutar do algo, velho. O cara veio ali do detrás, do além. Eita, ele possui um debote e quer lutar, velho. Vou ameaçar ele. Ameaçadinha de leves. E a galera está aqui posicionada já. E o Alberto está querendo, velho. Está querendo dar uma mordida nele. Vamos meio que flanquear. Aí os outros... Olha, ele está vindo atrás de mim. Ah, socorro! 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 Aí, ó. Boa, mordendo. Aí, agora sim. Só deixa eu acertar ele certinho. Aí, ó. Toma. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Toma, toma. Toma. Já era! Não! Coitado do nosso amigo. Nossa, ele é muito rápido, velho. É muito rápido. Toma, mordi. Aê, derrotei! Salvei ele ainda. Nossa, está tudo machucado. Relaxa, bro. Relaxa. Aí, ó. Perfeito. E o pior de tudo é que a gente já tinha comida, né? Agora a gente, tipo, tem uma aqui e tem outra lá longe. Pelo menos comida não vai faltar. Nós temos um problema também. Possivelmente alguns aqui, até eu daqui a pouquinho, vou começar a ficar com sede. Então a gente vai ter que ir para algum desses oásis. Ou lá, ou aqui. É, pode ser aqui que é mais perto. Mas eu não sei se tem algum predador grande nesse. Porque eu estava escutando antes, eu acho que era espino. E sucumimos. Então, tipo, né? Pode ser que a gente enfrente alguma coisa lá. É mesmo, é? A gente pode arriscar mesmo, a gente tem quatro aqui. Mas, por enquanto, ainda é boa. Estou com sede, estou tranquilo. Os outros aqui, claro, se eles forem, a gente vai junto para ajudá-los. Não podemos deixar eles ir sozinhos. E aquele ali, ó, está bem... Nossa, coitado, velho. Está super machucado, velho. Olha só. Sobrou nada. Ó, ouviram gritos? Viu? Tem alguma coisa para cá, velho. Os outros dois também ficaram meio atentos. Agora o terceiro está indo... Está indo aonde o outro, velho? Volta aqui, opa. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Deixa eu voltar aqui e deitar. Conseguimos eliminar aqui o nosso predador master, que tentou eliminar o nosso amigo. E temos lá a carcaça do filhote de Tere. Temos duas comidas. Vai demorar bastante para acabar. Uma eternidade depois. Aí, ó. Eu já estou conseguindo encher aqui. Só mais um pouquinho. E aí, depois, a gente já sai para tomar água. Tem um que já está indo até lá, ó. Espera aí. Espera, gente. Será que esses aqui vão acompanhar ou vão querer ficar com a carcaça? Ah, não. Eu já estou correndo, ó. O outro está indo lá, velho. Beleza. Vamos. Estou indo. Bora. Como eu disse, a gente pode dar de cara com o espino, porque eu tinha escutado. Ou um sucumimos também. Porque eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu escutei um sucumimo. Mas eu acho que só tem espino lá. Porque, tipo, um sucumimo não ia aguentar um espino no mesmo território, sabe? Tipo, o espino ia querer assustar ele. Sei lá. Ou o espino ia morrer para o sucumimo. Capa. Isso depende muito da pessoa, né? No caso. Olha que eu estou em fila indiana. Vamos respeitar. Vou ficar aqui para trás, ó. Depois, claro, a gente volta ali para as carcaças do Alberto e a do Teresina. Porque não podemos deixar abandonadas, assim. No meio do deserto. Ainda mais que a gente vai voltar com fome, então, né? Caraca, velho. Agora que eu vi. Eu estou com muita sede. Olha, abaixou mais, velho. Que isso? É o calor. É esse sol aí que está me desidratando. Vamos. Vou tentar dar uma corridinha. Desculpa quebrar aqui a semifila. Eu te odeio. Estamos chegando. É ali na frente. Daqui a pouco vai ficar a areia silenciosa. Eu acho que é bem aqui, ó. A areia silenciosa. Deixa eu ver. Aqui, ó. Viu? Silenciosa agora. É bom que daí ele não escuta os nossos passos. E... Ué! Não tem espino, cara? Eu acho que eu estou meio louco. Não tem nada, velho. Eu achei te escutado. Então tá, né? Beleza. Vamos para cá? Você vê que dá para tomar água aqui. Eu não sei porque eles estão indo para lá. Será que veio alguma coisa? E, rapaz. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Não, tá tranquilo. Beleza. Deixa eu tomar água. Que dê boa. Acho que tem que entrar dentro da água para tomar. Eu tô... Tô embaixo da água, velho. Super... O espinossauro ali. Eu falei? O que eu disse? Espinossauro, velho. Ele tá bolado. Tem uma carcaça ali junto com o espino. Esse palito... Ele tá machucado? Ué? Eu acho que ele tá machucado, velho. Ô, 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 ô. Relaxa aí, espininho. Relaxa aí. Só tô de passagem. Calma. Caraca, ele tá com uma carcaça ali, ó. Eu acho que ele tava machucado também, mas eu não tenho certeza. Ó, os outros vão tentar atacar ele? Não. Tô tomando água. Eu vou zoar, olha aqui. Ah! Não, não, não. Quase que ele me pegou. Vou ameaçar aqui, ó. Pode ficar aí, espino. Eita, o que foi isso? Ah, não. Foi outro alo. Nossa, que susto. Achei que era um Rex do nosso lado aqui. Nossa, querem pegar o espino, meu. Que que é isso? Nossa, o esquadrão tá louco. Loucaço. Tem um posicion de bot ali, ó. Correu. Eita. Vai morder. Mordeu, espino. Tomou. Acho que ele tomou, mano. Caraca, o espino tá de boa ali na dele e o esquadrão atacando. Vamos recuar. Vou mandar um 4 aqui, ó. Recuar, recuar. Eu nem tomei água, pra falar a verdade. Tem que tomar água. Eu peraí que esqueci. Deixa eu descer aqui, ó. Vai achar um local. Manda amizade, pio. Primeiro a gente ataca e depois manda amizade. Você não vale nada. Caraca, onde é que tomar água, velho? Essa água aqui tá contaminada. Eu não consigo tomar. O espino tá ali ainda? Tá. Já tô indo, clã. Já vou. Só preciso tomar água um pouco. Peraí. Peraí. Acho que aqui, ó. Se não me engano, aqui que deu pra tomar. Aqui, ó. Perfeito. É que aqui a água é mais limpinha. Ó, o espino tá vindo, velho. Ih, rapaz. Calma aí, espinão. Fica de boa. Só tô tomando água. Vai, deitou. Ah, não. Tô tomando água também. Muito bom. A gente tá embaixo da água, né? A gente virou um espino. Isso comigo. Aí, ó. Pronto. Vamos dar um 4 aqui. Bora vazar. Vamos sair. Tão chegando? Tão chegando. O outro já saiu daqui até. Tinha mais um. Ali tá ele, ó. Beleza. Bora. Só vou pegar aqui um pouquinho da velocidade. E... Foi. Bora. Vamos correr. Saí daqui. O espino deve ter dado graças a Deus agora. Vamos vazar. É bem ali na frente. Seis horas e meia depois. O espino tá vindo bolado, eu acho. Ele tá seguindo as nossas pegadas. Ele tá muito bravo, véi. Olha, ele tá ameaçando. Olha aí, ó. Oh, acho que tem outro bicho lá, aliás. Tem um sucumimo lá? Ah, eu falei que tinha escutado o sucumimo? Olha aí, ó. Eu acho que era, pelo menos. Olha, o espino tá ameaçando, véi. Olha lá, ele vindo, meu. Ele tá vindo. Ele tá seguindo essas pegadas. Não creio. Nossa. Acho que ele tá bolado porque o nosso amigo foi lá e mordeu ele. Ele tá vindo atrás da gente agora. Deve ter acabado a comida. Lá no oásis dele. E aí ele veio atrás da gente. Catar. Se vingar, né, no caso. A vingança do espino. Não sumiu? Ah, não. Tá ali, ele. Caraca, tá vindo correndo, véi. Eita. Eita. Então tá, né. Vamos ter que lutar com ele. Ih, tá indo atrás. Nossa, ele tá bolado, meu. O cara tá brabo, véi. Tá ali, ó. Ah, não. Vamos pegar. Tá atacando o nosso amigo? Calma aí, calma aí, calma aí. Opa, opa. Opa. Vamos cair em posição aqui, ó. Ai, vou morder, vou morder, vou morder, vou morder. Não, não morder não. Olha, ele tá indo atrás. Opa. Ele, olha. Aí, mordi. Consegui. A gente tem que deixar ele pelo menos com pouco de sugramento. Ou a gente pode deixar carcaça pra ele também, né. Olha, tá ameaçando ali. Ah, não. Não vou deixar carcaça nada. Ei. É, toma. Toma, mordi. Deu uma mordida no... Ô, 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 ô. Quase que ele conseguiu pegar. Ih. Ô, ia, ia. Quase se pegou. Coitado, os outros aqui tão lutando. Então já desistiram. Ah, desistiram, né. Vamos recuar, recuar. Vamos fugir, vamos fugir. Vamos deixar pra ele. A gente tem a nossa carcaça lá do outro lado, então não tem porquê. Nosso amigo aqui tá ferido. Calma, já entendeu, velho. Já entendemos que você tá machucado. Relaxa. Ó. O Espino tá muito bravo, velho. É, deitou lá. É, vamos deixar, galera. A gente pode ficar com a carcaça do Alberto e depois fugir pro Aziz ali da frente aqui, ó. Onde eu tô olhando. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom. Valeu. Até mais e tchau. Clique no sininho, galera. Lembrando. Fui. Clique no sininho.